Depois de participar do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo, o programa Bahia Motor foi para a maior feira de ônibus do Brasil, no Rio de Janeiro. Vamos ver como foi. E a Mercedes-Benz do Brasil está aproveitando a FETRANS Rio 2016 para apresentar uma série de tecnologias, mas três delas a gente vai destacar para vocês. Uma é o sistema de frenagem de emergência. Olha, o veículo para a 200 metros de distância quando ele detecta o problema sem precisar do motorista. Claro, o motorista pode ter dormido, o motorista pode estar distraído, o motorista pode ter tido algum mal súbito. Então, 200 metros de distância, detectou um problema, ele para, ele freia de emergência. Fantástico, né? Agora, o outro sistema é o sistema de aviso de faixas, é o LDWS. Ele também tem um sensor no painel do carro, painel não, no vidro, em que ele detecta se o motorista está cochilando, se o motorista está mudando de faixa sem querer. Isso também é para nível de segurança. E o terceiro item, também extremamente importante, é o sistema que monitora a pressão do pneu. Tem um sensor aqui, que está ligado ao pito do pneu, e aí manda uma mensagem para o painel do motorista, em que diz se o pneu está com pressão boa ou não, se está furado ou não, se ele está precisando de um abastecimento de ar. Sabe para que é isso? Para você economizar combustível, economizar pneus e também a segurança do próprio veículo e do próprio motorista, ok? São três tecnologias fantásticas, que a Mercedes-Benz está implantando nos ônibus rodoviários, mas que também daqui a pouco está chegando nos ônibus urbanos. E o programa Baia Motor está no Rio de Janeiro, nós viemos cobrir a Fé Transrio, que é a maior feira de ônibus do país. Claro, nós estamos no maior articulado do país, é um super articulado, o O500 HD, e ele é da Mercedes. E por isso eu estou aqui ao lado de Walter Barbosa, ele é diretor de vendas e marketing da Mercedes. Walter, nós estamos num super articulado, esse é um transporte do futuro? A gente está dentro de um super articulado HD, que é o novo lançamento da Mercedes-Benz. É um veículo de 23 metros, com 10% a mais de capacidade de transporte, ou seja, podemos transportar até 223 passageiros. E como isso foi possível? Isso foi possível com uma nova articulação de maior capacidade e um novo reposicionamento do sistema de admissão de ar. que permite 5 assentos na parte traseira do veículo, ao invés de 3. E quando a gente soma toda a modificação do layout, são 10% a mais de transporte de passageiros que a gente pode oferecer para os grandes centros e principalmente para o sistema de BRT. Walter, nós estamos vendo que nós temos muito conforto dentro desse veículo. São 223 passageiros e muita tecnologia. Sem dúvida. Além de toda a tecnologia que eu acabei de mencionar para vocês, esse veículo também tem um sistema de transmissão caixa automática, que pode ser tanto ZF quanto Foite, com retarder incorporado. Esse retarder é mais um sistema auxiliar de segurança que vem promover a segurança para os passageiros e também para o operador. Agora vamos falar um pouco mais da feira. Vocês também estão trazendo muitas novidades, principalmente para o transporte rodoviário. e com muita tecnologia ainda. Sem dúvida. Para o sistema rodoviário, nós temos três novas tecnologias que eu gostaria de passar e ressaltar para vocês. A primeira delas é o sistema AEBS, que é um sistema de frenagem de emergência, sem a intervenção do motorista. O outro sistema é o sensor de faixa, onde nós temos uma câmera acoplada no para-brisa do veículo e ele faz a leitura do posicionamento do veículo em relação às faixas nas estradas. Ou seja, toda vez que o veículo se desloca sem a intervenção do motorista ou até com a intervenção do motorista, mas sem o acionamento da seta, o sistema emite um alerta visual e sonoro para que o motorista possa tomar a atenção do veículo. Então é mais um sistema para contribuir com a segurança do veículo. E o terceiro sistema tecnológico é o monitoramento de temperatura e pressão dos pneus. Essa é uma grande inovação, porque ela permite a comunicação através de uma antena, dados online para o motorista. E, obviamente, não somente para o motorista, como também para a frota. E com o monitoramento da pressão dos pneus e da temperatura, você consegue extrair mais eficiência operacional, menos consumo de combustível e mais durabilidade dos pneus. Lembrando que o pneu hoje é o terceiro maior custo dentro de uma empresa de ônibus. Você está falando em segurança, em economia. Em tempos de crise, isso é tudo. Porque nós estamos vendo os números assustadores. Em 2013, vocês tinham um pouco mais de 40% do mercado, mas vendiam 31 mil unidades. Hoje, vocês têm 59% do mercado e estão vendendo 9 mil unidades. Tem luz no final do túnel? E buscar essas alternativas econômicas está ajudando? Sem dúvida, há muita luz no final do túnel. A Mercedes-Benz acredita muito no transporte através de ônibus. Nós entendemos que é o melhor modal para o nosso país. Evidente que tivemos anos atípicos, como 2015 e 2016, principalmente 2016. Mas acreditamos que 2017 vai ser uma ponte para que 2018 possa ter não somente renovação, como ampliação da frota também. E essa é a principal razão que a Mercedes acredita no segmento e vai continuar investindo muito. Afinal de contas, nosso país é o terceiro maior mercado do mundo de ônibus. E, aliás, vocês estão com uma boa fatia do mercado. E com relação à Bahia, como é que está esse mercado da Mercedes? A Bahia é um mercado muito importante para a nossa marca. Recentemente, nós tivemos uma renovação bastante importante na Praça de Salvador, onde a Mercedes-Benz teve uma participação superior a 60%. Então, é uma praça extremamente importante. E a gente acredita que tem muito ainda para desenvolver no estado do ponto de vista de transporte. A Mercedes tem toda uma equipe técnica, principalmente de BRT, que pode prestar essa consultoria, esse apoio, tanto para as empresas de ônibus, como também para os órgãos gestores. E para a gente encerrar, quando o O500 pode ir para a Bahia, o O500 HD, 223 passageiros, podemos levar para Salvador? Já pode sair daqui com ele, se vocês quiserem, já pode sair com ele daqui. Na verdade, é evidente, isso é um planejamento de transporte. Como eu disse, a Mercedes-Benz pode apoiar o município no desenvolvimento do transporte, seja com tecnologia, que já existe, já está pronta e aqui está o lançamento, como com o suporte, através da consultoria técnica da nossa equipe dedicada de BRT. É isso aí. Apesar dos números serem assustadores, a Mercedes-Benz continua trabalhando e investindo. Porque você tem que acreditar no mercado. Senão, a gente tem que apagar a luz, fechar a porta e ir embora do país. E não é isso que ninguém quer. Legenda Adriana Zanotto